O pai de Amy, Patrick Galvin, obteve da Justiça Americana a guarda da filha, mesmo sob a acusação da mãe da menina, Carla de Albuquerque, de que o ex-marido teria abusado sexualmente da menor. A Justiça Americana manteve Carla presa por quase 30 dias por tentar fugir com a filha para outra cidade dos Estados Unidos. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos trouxe o caso para debate junto com a avó de Amy e representante do Conselho Nacional de Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Autoridade Central da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Todos os participantes foram unânimes em afirmar que o Brasil não poderá interferir na decisão judicial de um país soberano, como os Estados Unidos. A jurisdição brasileira também é soberana e nenhum outro país poderá incidir diretamente sobre as decisões que são tomadas no exercício da jurisdição pelos magistrados brasileiros. É claro que este contexto de soberania entre os Estados, em que os Estados Unidos da América é um país soberano, o Brasil é um país soberano e dentro do princípio das relações internacionais não pode haver intervenção de um país com o outro, não quer dizer que nós devamos ficar inertes em relação à situação da criança. Os órgãos de governo reconheceram que há limitações muito claras para o quanto nós podemos apoiar um pai ou uma mãe brasileira no exterior em caso de disputa de guarda de menor. Ao se mudarem para o exterior, os brasileiros estão submetidos à jurisdição e à lei de outros países e aos procedimentos para guarda de menores de outros países. Para o senador Humberto Costa, autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, é necessário que haja uma cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos para que o caso M tenha um novo desfecho. O senador também disse que vai pedir ajuda aos parlamentares da Comissão de Relações Exteriores. Nós precisamos levar até as últimas consequências a nossa possibilidade de interferir positivamente no interesse da criança, ainda que em outro país. O senhor vai pedir ajuda à Comissão de Relações Exteriores, senador? Sim, muito provavelmente. Nós vamos analisar, inclusive, se caberia, se seria adequado que nós fizéssemos um contato mais próximo com o Consulado Brasileiro em Miami para nos certificarmos de que tudo que é possível se fazer está sendo feito.